Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um conteúdo top de operações, tá bom gente? Então se você é novo nesse canal, se inscreve, deixe seu like e compartilhe o vídeo com um amigo, porque assim você está me ajudando e me motivando a trazer mais vídeos como esse. Então é isso, bora para o vídeo, vamos lá. Vamos fazer aqui algumas operações, tá? Deixa eu ver aqui, plato de venda, região de domínio, pressão de venda, deixa eu ver só como é que vai finalizar essa vela aqui, tá? Primeiro registro de venda Vou marcar aqui, vou deixar marcado para ver como é que finaliza a vela, tá? Vamos lá Vamos dar essa aqui finalizada, para a gente pegar a operação Pegar um put aqui, tá? Pegar um put aqui na continuação do movimento A gente está saindo de uma área Em que a venda, né? Ganha força Uma região de pullback Ou seja, a gente está fazendo essa micro de baixo aqui, ó Tá vendo? Micro de baixo, rompeu aqui o posicionamento Fez pressão Reverteu Essa vela tende a descer, tá? Porque aqui é uma região onde a venda ganha força Ok? Que é uma região de pullback Como a gente está em uma micro de baixo ali, ó Vindo, né? Formando Essa vela tende muito a descer, tá? Tende muito a descer Então Beleza, vamos aguardar ela finalizar Vamos aguardar ela finalizar aí E depois eu explico novamente para vocês A minha análise Ok? Vamos lá Deu muito boa, né, gente? Deu muito boa Vamos lá Por que eu peguei essa operação? Mais uma vez Seguinte Tem uma micro de venda Micro de venda Região aqui De posicionamento do comprador, né? Que foi rompido Então Passou a ser dominado pela venda Quando a venda rompa, ela domina a posição Então Essa vela Tenta, né, retornar Não consegue Faz pressão vendedora Essa vela reverte Me confirmando que a venda Está de fato Foge na região Put nessa vela Porque aqui é uma área Onde a venda ganha força agora É porque De onde a compra inicia A venda também inicia Só que para baixo, né? Então daqui para baixo é a venda Então Put dali Porque estamos Uma microzinha de baixo Tá bom? Então Deu muito boa Vamos para a nossa próxima operação Tá? Vamos para a nossa próxima operação Deixa eu ver aqui Gente Passando aqui rapidão Só para dar um recadinho Para vocês, tá? Se você é novo nesse canal Se inscreve Deixe seu like E compartilhe o vídeo com um amigo Tá bom? Assim você está me ajudando E motivando a trazer Mais vídeos como esse E se você quiser fazer parte Do nosso grupo no Telegram O link está na descrição Tá bom? Então entra lá Que está rolando Muita coisa bacana Para a gente Lá tem uma apostila de estudo 100% grátis Que eu disponibilizo Para vocês lá no grupo Tá? Então entra no grupo Clica no link na descrição Para você receber essa apostila Lá tem conteúdos do básico Ao avançado Da lógica do preço Então se você Quer conseguir dominar Essa operacional Você vai ter que entrar no grupo E começar a estudar a apostila Tá bom? Então entra lá O link está na descrição E se você também quiser Continuar recebendo Conteúdos meus Diariamente Entra no meu Instagram Tá? Arroba O bem de sucesso E me segue lá Lá tem muito conteúdo Em imagem Tá? E em vídeo curto Vai te ajudar também A dominar os conceitos Da lógica Então é isso Continua com o vídeo Então eu vou dar essa vela Finalizar, tá? Para a gente pegar Operação na próxima Ok? Vou dar finalizar Vou pegar logo Uma venda aqui, tá? Opa! Melhor ainda, hein? Pico de vela Vou dar para pegar logo Essa venda aqui Tá? Por quê? Ó Preço está fechado Aqui Preço fechado Retornou aqui Cobrindo tudo E aí Agora A vela encosta Na vela de força Certo? Encosta na vela de força Ali Dando um pico ainda Melhor ainda, né? Então Melhora muito A nossa Operação de retração Tá? Então Vamos aguardar finalizar O que aconteceu? É Terminou bem em cima Da nossa taxa O gap jogou em cima O ideal seria Pegar mesmo Na ponta do pavio Da vela de força Com o pilote Aqui E aí Se tivesse pegado lá Teria dado muito boa Ok? Quando deu empate Está tranquilo De novo Preço fechado Preço fechado Vela de força Pico de vela Na vela de força Tende a dar retração Peguei a retração Porém Deu um gap Em cima da taxa Então Não conseguiu Pagar aí Para nós Tá? Não pagou A gente está de boa Vamos para a próxima Operação Tá? Vou aguardar essa Vida finalizar A gente ir para a próxima A próxima análise Vamos lá Vela de força Vou pegar uma compra Aqui Tá? Vou pegar uma compra Aqui Tá? Vou precisar ir pegando taxa Aqui Porque essa vela Vai ser verde Vai ser lindo Aqui essa compra A vela vai ser verde Aqui Tá? Vocês vão ver Vou pegar aqui Vou poder pegar Com a banca toda Inclusive Até acho que Peguei com a banca toda Né? Vou pegar com a banca toda Tá? Porque essa vela Vai ser verde Gente Tá? Essa vela Vai ser verde Aqui E vai pagar Nossa operação Tá? Vai pagar Nossa operação Lá em cima Só aguardar ela subir Aí, né? Porque Essa aqui Vai ser top Tá? Vai ser top Demais Vamos lá Só aguardar ela Subindo aqui Tá? Subindo aos poucos Né? Porque ela vai ter que subir Tá? Vai ter que pagar Vamos lá Suba Suba mais Pronto Garota Falei pra vocês Que ela tinha que ser verde Né? Pois é Ela tinha que ser verde Tá? Pois que eu entrei Com a banca toda Essa aqui Tava muito 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 boa Beleza? Muito boa mesmo Vamos lá Por que que eu peguei Essa operação Seguinte Observei o que Olha Eu tenho Né? Eu tenho aqui Uma vela de força Uma dupla posição De venda Né? E eu tenho aqui Primeiro registro De venda E essa vela aqui Ela já desloca Ali um pouquinho A taxa da vela de força Ela deixa um paviozinho Aqui ó Que me permite Passar pra cá Tá? Ela já toca na defesa Então Essa defesa aqui Ela já não tá mais 100% confiável Né? Ela já pode ser rompida Aqui com mais facilidade Tá bom? Pode ser que essa vela aqui Não rompa Por conta que Essa daqui Fechou o preço Então pode ser que ela desce Mas Esse fato aqui Já libera um pouco A defesa, né? Dá um pouco mais De facilidade pra romper Então Essa vela aqui Ela Retrai Né? Na vela de força Onde a venda inicia A compra também inicia Só que no sentido contrário Então aqui é o domínio de compra Primeiro registro Né? Primeiro registro de venda Essa vela aqui Ela fica aqui dentro Né? De também ficar acima Da dupla posição Ó Dupla posição Tá? Tem uma nova posição Ali também Que tem o pavio Ó Então essa vela Para dentro do pavio Da nova posição Certo? E tudo isso Gente Somado Tinha que vir Uma vela verde Tá? Tinha que vir Além de Também ter feito Aqui um fundinho Duplo, né? Nem tinha observado Isso aqui Não vou mentir Mas Somou também Confluências Pra nossa análise Tá bom? Então Deu muito boa E é isso Certo Então Então é isso Gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Espero que tenham Aprendido Espero que tenham Entendido as análises E que vocês Consigam aplicar Esses conceitos Aí Tá bom? Na prática Então Se você gostou Se você gostou Desse vídeo Se inscreve No canal Deixe seu like Porque assim Você está me ajudando E motivando A trazer Mais vídeos Como esse Beleza? Então é isso Valeu E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau